Anda, tia Filo, anda! Desse jeito eu vou perder a aula. Desde quando perder a aula é problema pra você. Eu acho que você está de má vontade com a sua tia. Ah, não, tia, não começa não, tá? Não começa não, que você sabe muito bem que eu adoro ajudar os outros. Ah, vai enganar outros, sua santinha do pau. Que que é isso? Ficou doido, galinha-chó? Olha só, você é que ficou doida e foi lá encher o ouvido do meu pai de bobeira, né? Ficou lá falando, agora ele tá pendurado no meu cangote. Ficou pra sua. Peraí, galera, galera, peraí. Tem alguma coisa esquisita. Ih, brother, então corre atrás aí porque eu tô tranquilaço. Se depender de mim, a gente vai arrebentar. Bom dia, meninos. Já prontos tão cedo? A aula ainda não começou? A gente queria bater um papo com você, professora, sobre o show. Professora, a parada é o seguinte, a gente queria que você desse uma escutada no nosso som aí, desse uns toques. Ah, claro. Pode ser? Pode ser? Vamos lá, galera. Vamos lá, hein? Vamos. Arrebentar. Vai. Não quero ser mais uma pedra no caminho de ninguém. Não vou dizer tudo o que eu sinto por você. Vou esperar por você. Tá aí. Acho que vou dar uns amassos nessa professora. As mulheres na idade da Suzana dão um bom caldo. Querem compromisso, mas não estão desesperadas pra casar. E, ó, muito menos ter filho, viu? Você tá esperando o quê, Osvaldo? Vai em frente, pô. Quem sabe você não cola ali e se amarra de vez. Não, sem exagero, Mauro. Sério, não, não, não. Sem exagero. Não preciso. Peralta, menos, tá? Bem menos. Pode baixar na sua bolinha, porque cara feia pra mim é fome. Olha só, bem menos você. Ou só, enxerida com aquele, aquele otário que ficava assim de quadro pra você e acabou. Morreu. Peralta, será que você não percebe que você tá jogando seu futuro no lixo? E tudo isso pra ficar namorando o tempo inteiro aquela menina dos cambitos fino. Ah, sabia. E eu fui falar com meu pai porque tá com ciúmes. Tá com ciúmes, ó. É. Ciúmes? Eu com ciúmes? Ah, você deve ter exagerado na alfaça, né? Mas me aguarde. Pode escrever o que eu vou te falar. Um dia você vai me agradecer de ter dado um toque no seu pai, tá bom? Quem sabe com ele aqui por perto você não se liga. Olha só, dona Yasmin. Se liga você e me esquece. Sem saber o mundo vai ser amanhã. Com você, com você. O som de vocês é ótimo. Só o Kai que tá te toando um pouco. Quê? Tá de brincadeira, né, Suzana? Eu toco muito. Eu sei, mas quando a gente faz parte de uma banda, a gente tem que estar em sintonia com os outros componentes. Belo toque, professora. Eu acho que vocês estão viajando, mas tudo bem. Se é assim que vocês querem, daqui pra frente eu toco pior. Vamos levar. Bom, galera, minha aula já tá começando. É melhor ir embora, você não vai emprestar, né? Não, não, peraí, Bruno. Fica só. Valeu pra mim. Já deu, já deu. Oi, tudo bem? Você tá precisando de alguma coisa? Eu vim fazer um convite irrecusável pra você. Você quer o cinema hoje à tarde comigo? Não, hoje não vai dar. Eu disse que era irrecusável. Te espero hoje à tarde no cinema. Paraná e Paraná e Paraná. Tá aí o famoso mestre Araçá. O famoso vocês é que estão dizendo. Então eu vou te contar o que eu ando dizendo por aí. Que você é um tremendo mau caráter e que tá endividado até o pescoço. Que brigou com o seu grupo antigo. E que não tá pagando nem a pensão pro filho. Que coisa feia. E o que vocês têm a ver com a minha vida particular? Nada. Mas é que você tá envolvendo outras pessoas nesse rolo. Tá falando de quem, garota? Do Luciano. Você tá usando o cara pra atrair alunos pra sua turma? Ele não vai ver um tostão, não é? Ô, Juliana. É verdade que a Aurelia te disse? Depende. O que a Aurelia te disse? Você tá procurando apartamento? Ah, nem me fala. Tá tão difícil de encontrar. Então já encontrou. Você e seus sobrinhos podem morar comigo. Responde. Você vai dar o calote no Luciano, não vai? Não sei do que vocês estão falando. É claro que você sabe. Tá na tua cara. Mas não se preocupa. A gente não vai te prejudicar. E o que vocês querem, afinal? Que Luciano e Alex briguem feio. Não, não, não. Eu não quero que o Alex machuque. Normadinho, seu queridinho, vai sobreviver. Relaxa. Os dois já não se cruzam. Só você dar um gás na rivalidade deles. E se eu não quiser ajudar? Eu acho que a mãe da Normadinho não vai gostar de saber que tem um professor na academia que tá devendo na praça. Ah, isso é. Pensando melhor. Vai fazer bem pros moleques começarem a brigar feito homens. Também acho.